Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, vamos falar agora sobre Gat, filho de Jacó, uma tribo de Israel, irmãos Gat, Gat ou Gade, é melhor falar Gade, Gade meus irmãos, que era uma das tribos de Israel, filho de Jacó, ele meus irmãos, ele no caso era filho de Zilpa, que era ama de Lia, irmãos, ele provavelmente, esse nome foi dado, alguns dizem que é o Deus pagão de boa, fortuna, que foi uma homenagem que Lia fez, já que Zilpa teve o filho e deu como se o filho fosse de Lia, porém nós vemos que Gat, alguns defendem que ele era um homem belicoso, era um homem difícil, era um homem, vamos dizer assim, de difícil tratamento, e nós vemos que quando Jacó vai ordenar a bênção para os filhos, ele diz que Gat será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá, então vemos que Gade era uma tribo meio que difícil, e nós vemos também Moisés, quando ele fala das bênçãos acerca da terra, diz assim, Gade fica a espreita como leão, desse pedaço um braço e também a cabeça, escolheu para si o melhor, ou seja, Gade meus irmãos não era qualquer homem, não era qualquer pessoa que vivia em Gade, uma das tribos de Israel, porém não é de boa herança, mas nós vemos, de qualquer forma, filho de Jacó com Lia, filho de Jacó com Zilpa, ama de Lia, então nós vemos que Gade também foi instituído como uma das doze tribos de Israel, amém irmãos? Que Deus abençoe.